Tu sabia que essas informações nutricionais dos produtos te ajudam a conhecer melhor os alimentos e entender o que está sendo consumido? Então hoje eu vou te dar dicas de como ler os rótulos e comprar de forma mais consciente. Os produtos industrializados possuem vários dados. O primeiro que eu destacaria é a lista dos ingredientes. Essa lista nos mostra os ingredientes que estão presentes naquele produto e a ordem em que eles predominam. Ou seja, o primeiro ingrediente citado é o que mais tem e o último é o que está em menor quantidade. Por exemplo, eu estou aqui com dois pães ditos integrais. Esse aqui, eu olhando a lista dos ingredientes, o ingrediente citado como primeiro é a farinha de trigo integral. Ou seja, ela predomina nesse produto. Já esse aqui, o primeiro ingrediente citado é uma farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é uma farinha branca. Logo, esse produto tem mais farinha branca do que farinha integral, que é citada como terceiro ingrediente. Outra dica é ficar atento ao tamanho da lista. Em geral, quanto maior a lista de ingredientes, mais processado aquele produto é. Aqui eu tenho dois exemplos de barras de cereal. A primeira tem uma lista curta e com ingredientes conhecidos, onde os primeiros citados são banana, maçã, damasco. Essa segunda opção, ela tem uma lista bem grande de ingredientes, muitos desconhecidos pelas pessoas, como açúcar invertido, gordura vegetal. E a banana, que é a primeira fruta citada, ela vai aparecer em quinto colocado. Então, esse produto, ele é um produto de má qualidade e muito mais processado do que esse. Outra informação que os rótulos nos fornecem é a tabela nutricional, onde a gente consegue identificar a quantidade de calorias, carboidrato, proteína, gordura, a quantidade de fibra e de sódio de uma porção daquele alimento determinada pelo fabricante. E é aí que mora o perigo, já que muitas vezes essa porção escolhida pelo fabricante não faz sentido. Um exemplo seria esse macarrão instantâneo aqui, onde na tabela nutricional, a porção que o fabricante escolheu é de 35 gramas, ou seja, meia unidade de macarrão instantâneo. Eu nem vou entrar nos méritos da qualidade desse produto, mas me digam quem é que consome meio macarrão instantâneo. O ideal para uma melhor compreensão do consumidor em relação a esse produto seria que a tabela nutricional fosse baseada na unidade inteira, que é o que normalmente as pessoas consomem. Depois de verificar a porção, é hora de analisar cada item da tabela, vendo a quantidade presente no alimento e o que aquela quantidade representa num dia inteiro, baseado numa dieta de 2 mil calorias. Eu trouxe aqui como exemplo um caldo de galinha industrializado, onde eu vou analisar os itens da tabela na porção determinada pelo fabricante, que no caso aqui foi meio envelope. E olhando a quantidade de sódio, a gente consegue ver que tem uma quantidade de sódio grande, de quase 1 grama, e isso, num dia inteiro, representa 42%, que é o que a gente chama de percentual VD, que é o percentual de valor diário. A minha última dica é que tu crie o hábito de comparar os produtos, mesmo com a correria do supermercado. Aqui eu trouxe dois produtos da mesma marca, um na versão natural e um sabor mel. A versão natural, ela tem uma lista de ingredientes pequenos e não tem presença de açúcar. Já esse que tem o sabor de mel, ele tem uma lista de ingredientes bem maior, ele tem presença de 3 tipos de açúcar e alguns conservantes que não são legais pra nossa saúde. Então, é sempre bom a gente olhar essa lista de ingredientes e a tabela nutricional do produto. Eu espero que esse vídeo seja um incentivo pra tu começar a criar o hábito de ler os rótulos dos alimentos e optar por alimentos mais saudáveis e menos processados, com menos teor de gordura saturada e trans, menos sódio, menos açúcar e com uma quantidade melhor de fibras. Até semana que vem!